A ferramenta comum de salão de beleza pode causar mutações, diz pesquisa. A radiação de secadores de unha pode danificar o DNA e causar mutações causando causadores de câncer em células humanas. Descobriu novo estudo. E isso pode fazer você se perguntar se vale o risco. A maior limitação do estudo é que expõe a linhagem de células à luz ultravioleta diferente de conduzir o estudo em seres humanos e animais vivos. Reprodução Pexel. Alguns dermatologistas dizem que as descobertas em um estudo publicado em 17 de janeiro da revista Nature Communications não são novas quando se trata de preocupação sobre a luz ultravioleta ou UV de qualquer fonte. Na verdade, os resultados reafirmam a razão pela qual alguns dermatologistas mudaram a forma como fiz fazem suas unhas de gel. As descobertas contribuem para os dados já publicados sobre os efeitos dos cílios da radiação ultravioleta e mostram morte celular direta e danos aos tecidos que podem levar ao câncer de pele, disse a doutora Julia Curtis, professora assistente de dermatologia da Universidade de Utah, que não estava envolvida no estudo. As camas de bronzeamento são listadas como câncerígenas e as lâmpadas UV para as unhas são mini camas de bronzeamento para as unhas a fim de secar a unha de gel de circuitos. Uma forma de radiação eletromagnética, a luz ultravioleta tem um comprimento de onda que varia de 10 a 400 nanômetros de acordo com o UCAR Center for Science do Cachon. A luz ultravioleta A315 a 400 nanômetros encontrada na luz solar penetra mais profundamente na pele e é comumente usado em secadores de unha UV, que se tornaram popular da última década. Camas de bronzeamento usam de 280 a 400 nanômetros, enquanto o espectro usado em secadores de unha é de 340 a 395 nanômetros, de acordo com um comunicado de imprensa para o estudo. Se você olhar para a forma como esses dispositivos são apresentados, eles são comercializados como seguros, sem nada para se preocupar, disse o autor correspondente Ludmille Alexandrov no comunicado à imprensa. Mas até hoje sabemos, ninguém realmente estudou esses dispositivos e como eles afetam as células humanas divas molecular de celular até agora. Alexandrov possui título duplo como professor associado de bioengenharia e medicina celular e molecular da Universidade da Califórnia em São Diego. Os pesquisadores expuseram células de humanos e camundogos à luz ultravioleta, descobrindo que uma sessão de 20 minutos levou à morte de 20% a 30% das células. Três exposições consecutivas de 20 minutos fazem com que 65% a 70% das células expostas morressem. As células restantes sofreram danos mitocondriais de DNA, resultando em mutações com padrões que foram observados do câncer de pele em humanos. A maior limitação do estudo é que expor linhagem de células à luz ultravioleta é diferente de conduzir o estudo em seres humanos. E animais vivos, disse a dermatologista doutora Julia Roussac, fundadora da Roussac Dermatologiae Clínica da cidade de Nova York. Roussac não estava envolvida no estudo. Quando estamos fazendo isso e radiando dentro de mãos humanas, definitivamente há uma diferença, disse Roussac. A maior parte da radiação UV é absorvida pela cabalha superior da pele. Quando você irradia diretamente as células da placa de Petri, isso é um pouco diferente. Você não tem nenhuma proteção da pele, dos corneócitos ou das camadas superiores, e também uma irradiação UVA muito direta. Mas este estudo junto com evidências exteriores, como o relato de caso de pessoa desenvolvendo carcinomas de células escamosas, segundo forma comum de câncer de pele em associação com secadores UVA, significa que devemos definitivamente pensar mais sobre apenas expor nossas mãos e nossos dedos à luz UVA. Sem qualquer proteção, disse a doutora Shari Lipner, professora associada de dermatologista clínica e diretora da divisão de unhas do New York Presbyterian Hospital o Heroconial Medical Center Lipner não estava envolvida no estudo. Reduzindo o seu risco, se você está preocupado com as unhas de gel, mas não quer desistir de elas, existe alguns cuidados que você pode tomar para mitigar os riscos. Aplicar protetor solar de amplo aspecto que contém zinco e titânio ao redor das unhas e use luvas ultravioletas com as pontas dos dedos cortados na hora de polir as unhas. Disse Kurtz que não faz unhas com gel. Eu recomendaria alternativas unhas de gel, como os novos LWAP disponíveis ou LANE. Os envoltórios ou tiras de unhas de gel são produtos para unhas de gel que nem sempre precisam ser fixados por secadoras de unhas UV. Alguns salões usam luzes de LED, que acredita-se que não imita nenhuma luz ultravioleta ou muito, muito menos, disse Lipner. Lipner faz unhas regulamente, que normalmente dura de 7 a 10 dias. Não em esforço para evitar luz ultravioleta, mas porque ela não gosta da hibeção em acetona para diluir as unhas envolvidas das unhas em gel. Unhas reguladoras são apenas secas no ar. Acrescente elas unhas de gel precisam ser coradas, ou seladas e os polímeros de esmalte precisam ser ativados, de modo que isso só pode ser feito com as luzes UVA. Se você faz unhas com gel regularmente, Lipner recomenda consultar um dermatologista certificado que pode jaminar sua pele em busca de precursores de câncer de pele e tratá-los antes que se tornem um problema celo. A luz ultravioleta também pode envelhecer a pele, aparecendo como manchas solares e rugas, disse ela. Não há dados suficientes para que os especialistas avaliem com que frequência as pessoas podem fazer unhas com gel sem se colocar em risco, disse Lipner. Mas Kurtz recomendou guardados para ocasiões especiais. O saque não faz manicure com gel com muita frequência, mas usa protetor solar e luvas quando faz, disse ela. A aplicação prévia dos soros ricos em antioxidantes como a vitamina C também pode ajudar, acrescentou ela. E aí E aí